canal Assis Produções no YouTube. A partir de agora, ele chega pra comandar, 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 o maestro, o maestro, o maestro da saudade, DJ Rebelde, DJ Rebelde, e seu pequeno gostoso, aqui é tudo de bom. Vamos fazer um setzinho aqui no Cardoso, porque afinal de contas, tem que tirar o chapéu pra esse cara aqui, DJ Neil, o gigante da saudade, acabou tudo do Cardoso. E não tira, papão! Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar, já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Quem sabe canta aí, vai! Mas tu gosta, né? Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Agora toma um gole e canta mais alto ainda, vai! Claro, ele quer bater o charme! E encontra em meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor, como nunca fiz. Então perde a cabeça, vai! Perde a cabeça, brinqueza no meu corpo. Eu tenho juízo, faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faz de tudo, né? Faço de tudo pra te agradar. Dormo em meus braços, te faço. Barba, cabelo e bigode, né? Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez, vai! Mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Eu sou peraço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando. E aí, Cardoso, tu sabe onde o cachorro quer estar e que tá lá. O cachorro conhece o outro cachorro. Perdoe a cabeça, me queimo em seu fogo. Eu tenho juízo, faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faz de tudo, né? Faz de tudo pra te agradar. Tomei meus braços, te faço reconhecer. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez você vai. Leva um pedaço. Pega esse amigo Rafael, a Coelho, né? Sou grande amor. Mais uma vez. Mais um amigo Ailton. Obrigado, meu irmão. Te esperando aqui. Um maestro. Uma saudade. Uma saudade. Uma saudade. Mais uma vez você vai. E um rebelde! Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho. E ela pede. Oh, oh! Que o meu 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 meu. E aí, velhinha! No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. E aí, preto! Oh, oh! Me leva pra casa. Tive que perder você. Pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol na... Que o amor que ganhei. E aí, velhinha Roberta. E a sua amiga Isabel. Obrigado, Roberta! Não valeu nada. Edilene Ares. Hoje eu sei. Edilene! Que achei! Que achei! Quem eu vou procurar. Adriana Rivejou! Meu amor. É você! Oh, oh! Fala pra mim que tudo não vale nada. Me leva pra casa. Tive que perder você Pra ver que estava errado Meu irmão, isso não vai dar certo Olha aí, Cardoso Se ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Tire seus olhos Dos meus Dizem, rebelde Eu quero me apaixonar Ficou em mim Um adeus E esse medo De amar Pequeno, gostoso Eu já amei Uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha Ainda tem a segunda parte Do CD de ontem O Aziz está postando aí Não olha Porque até sou capaz De atender esse meu Amanhã tem paciente De novo Alô, beijo Alô, Jusuzi De logo Presidente da Associação dos Mototaxistas do Jurunas Mete, ficha, meu maestro Para Gisele Marques Eu já amei Uma vez E senti A força de uma paixão Adriana Revenzão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha Assim Você é linda demais Tem tudo aquilo Homem procura Uma mulher Não olha Assim Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Quando diz Que te quero Não olha Assim Você é Linda demais Eu sei tudo aquilo Homem procura Tudo aquilo Homem procura Dizem rebelde Seu ouro É uma fonte De desejo Me fascino Com seus beijos Tudo que faço Me lembra Me lembra Você Pra dançar Do Cardozinho Me vejo Em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz Me faz Sofrer Alô Brinchezinho No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito O seu nome O seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Que bom Eu tenho Pobre de mim Meu parceiro Valdo Da área Bora Valdo Vivendo assim Vamos na área Minha irmã Sem ter você Aqui Seu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta De mim No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito O seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você Aqui O maestro Na saudade O seu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta De mim Meus pensamentos Tomam forma Eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape Fique dentro Que dentro de mim Retrava Todo o meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Tô indo agora Pro lugar Tô de meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia De pardais Cantando Para a majestade O sabiá A majestade O sabiá Olha aí Cardoso Tô indo agora Tomar banho De cascata Alô Juju Quero adentrar Nas matas Não deixasse Ao Deus Aqui eu vejo Quantas lindas E cheirosas Todas me dando Passagem Perfumando O corpo Meu Olha a Roberta Tô indo agora Pro lugar Tô de meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia De pardais Cantando Para a majestade O sabiá A majestade O sabiá O maestro Uma saudade Uma saudade Esta viagem Dentro de mim Foi tão linda Eu vou voltar A realidade Pra este mundo De Deus É que o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo Sou E cheguei pra chegar Marinhosamente Lá fora Meu parceiro Oscar Grande amigo Oscar Amigo de Lucas Dadas Do maestro Rebelde Alô Oscar Abração do Rebelde Meu irmão Rebelde Em minha volta Sinfonia De pardais Cantando Para a majestade O sabiá A majestade O sabiá A majestade A majestade O sabiá A majestade O sabiá O sabiá O maestro O maestro Uma saudade Uma saudade Gosto de você Quando me deito Rosto recostado No seu peito Assim que eu te sinto Me deleito Acho perfeito Eu atravesso O muro Da vergonha Quando você Me atiça E me assanha Me arranha Abraça Beija Bate Apanha Mas sempre Ganha E você Bantanjo Você me assume Me consome Fala meu nome A igreja amiga França E o Éder Com a gente A ver Quando morre de amor Alô França Nunca some B&J Rebelde E você mexe 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 Remexe Cola Cola E se descola Não se controla Embola Embola Feita E rola Gosto de você Alô Bantanja Assim o nosso amor Acorda Um parceiro Bantanja Um abração Para a Gracilene Curtindo aí o vídeo Um abração Do Rebelde Valeu Que combina Que combina sempre O nosso assunto Na hora do prazer Sente o momento E chega junto Você me assume Me consome Fala meu nome O nome O nome No cio A fome De amor A sua fome Nunca some E você mexe 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 É mexe Cola Cola E se descola Não se controla Embola Ninguém trabalha amanhã Ninguém rola Só avisando que amanhã Quinta-feira Tem mais cardoso É a dobradinha Dona Guarda e Quinta DJ Niu Rebelde Eu espero vocês aqui amanhã E tudo é tão bom Eu gosto do som Da sua voz Que é demais Quando você quer mais E eu vou fundo no amor Com você o sabor é diferente Tudo E tudo é tão bom Eu gosto do som Da sua voz Que é demais Quando você quer mais Quando você quer mais E eu vou fundo no amor Com você o sabor é diferente O maestro Uma saudade Uma saudade Uma saudade Uma saudade Aí tem cinco pensões Vai Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Alô Lili Eu vim em busca do amor E aí Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Amiga Marcelo Ainda vem com a gente Ainda é Índia Lá no Pequeno Gostoso Olha 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 A segunda vez que eu estive aqui Já me levaram a sair Eu senti saudade de você E aí Essa é a hora de tu cantar Eu vou virar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão ter Não me interessa o que os outros vão pensar Meu amigo Pintimu Vem a verinha chegando no passeio Falou Pintimu A verinha falou Te prepara pra pisa Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não deixe nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Lá vai eu Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar o meu parceiro Meu DJ Joãozinho Meu DJ Quatro Olhos Meu DJ do Guamazinho Tá na área Bora João Eu vou tirar você desse lugar Bora meu filho Vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão pensar DJ Rebelde Você veio pra mudar a minha história Me acendeu a luz E me fez ver a vida Você veio com seu jeito manso E me deu descanso E ao meu lado quis estar Você veio como um passarinho Que resolveu fazer seu ninho no meu coração Capaz de agarrar até o céu com a mão Fazer o impossível pra ficar Você veio pra mudar o meu enredo E confiou em mim com tanta segurança Você veio como uma criança E trouxe a esperança Pra me ver fortalecer Você veio e me deixou sorrindo Olhando pra esse mundo lindo Que é só de nós dois Pra hoje e pro amanhã E até para você Joãozinho Pra sempre junto de você Acabaram meu irmão O povo tá com sede João Você veio me apaixonar Me fazer sorrir E me fazer chorar Me deixar adormecer No seu prazer E eternamente te querer Tudo em mim mudou Meu sonho realizou E agora eu posso ser feliz Eu quero te beijar Com força te abraçar E te dizer o que eu mais quis Viu o meu arseno, meu brother DJ Douglas? Tartarugão na época E agora estou a ser feliz João Você veio pra ficar Tem uma maneira Tu pega em outro lugar E curte aqui Meu amor Só avisando pra galera O nosso prato da casa Toda quarta-feira é tradição É sucesso no Cardoso E amanhã quinta-feira tem mais, hein? Amanhã quinta-feira temos de volta Você veio pra mudar a minha história Você veio pra mudar a minha história Fazer o impossível pra ficar O maestro da saudade O maestro da saudade Você veio me apaixonar Me fazer sorrir E me fazer chorar Me deixar adormecer No seu prazer E eternamente te querer Tudo em mim mudou Um sonho realizou E agora eu posso ser feliz Eu quero te beijar Com força te abraçar E te dizer o que Meu amigo Rosivalde Aloura Aí tem os irmãos Da saudade Alô, Max Janine Até mais tarde Você veio pra ficar E eu também Quero me dar meu amor Ela espera e não Com desespera Na beira do cais Tá de rebelde Ela quer quem vier Quem trouxer E quem der mais Ela sabe que os homens Valeu, Adriana Estão pra chegar Vê se tu traz amanhã Pelo menos uma marmita E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Hoje em quinta-feira Tem mais cardoso Seu olhar inquieto Vacila em qualquer direção O seu corpo empinado Desfila Na escuridão Ela é uma estrela Que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Vocês estão bebendo muito Vocês estão demais Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes É verdade Ela vai levando nas mãos Milhões sem presentes Num instante Num instante Se torna Mocinha Do interior Num alguém Com a pureza De quem Nunca teve um amor Alô, Jé Maria! Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber Como é que está Sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha Como secretária Da beira do cais Olha, Cardoso Vou te falar uma coisa Esse teu olho roxo Ainda é o que fala Essa semana Que trabalha Como secretária Da beira Cardosão, papai! Por acaso Eu sou filho Daquela Que por acaso Meu pai Abraçou Alô, princesinha Por acaso Eu sou filho Daquele A quem Por acaso Mamãe Se entregou Júnior do Detran Por acaso Eu sou filho Do branco Porque o negro Não tinha valor Nem ao menos Sou filho Adotivo Por um motivo De força menor Por acaso Eu sou filho Do rico Porque o pobre Morria de dor Por acaso Eu sou filho Do acaso De um velho Caso comum De amor Por acaso Eu sou filho Daquele Que tão somente Me soube fazer Por acaso Eu sou filho De um homem Que simplesmente Não quis me assumir E sozinho No mundo Eu vou tentando A vida levar Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero Um sorriso ganhar Por acaso Eu sou filho Do rico Porque o pobre Morria de dor E a princesinha Maria Caso eu sou Da alternativa Reblen Obrigado pelo carinho Por acaso Com monte Alô galinha Por acaso Eu sou filho Daquele Que tão somente De merce Galinha assada Agora Cardoso Por acaso Eu sou filho De um homem Uma galinha Que insada Uma galinha Mal passada Uma galinha Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero Um sorriso ganhar Laranhar 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 Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero Um sorriso ganhar Laranhar Laranhar O maestro Um assaltado Um assaltado Cardoso Se fui eu Que procurei Se um dos dois Tem que sentir Esse alguém Sou eu Se na guerra Que venci Um dos dois Tem que perder Esse alguém Sou eu Se fui eu Que amei Só quem vai Cuidar de mim Sou eu mesmo Amor Minha amiga Roberta E a Isabel da Cajéia Se fui eu Quem quiser Amanhã Quem vai se arrepender Quem é? Sou eu mesmo Se vou Se você me amou Não sei Mas eu Quero lhe dizer Você vai Lembrar de mim Vai lembrar né Divaldo Sempre que beijar Alguém Se você Sentir por mim O que eu Sentir por você Você vai Chorar também Do jeito Do jeito que eu Chorei Sexta-feira 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 E de rebelde Sábado No Prejecia Na Pratinha E o Pequeno Gostoso Lá no Damacena Em Corazi E fechando No Curana Chão No Tapana Se fui eu Que procurei Vamos lá Na agenda De domingo Domingo A primeira parada É na Corana Prefeita Se alguém Sou eu Primeira parada É na Corana Prefeita Depois vamos Até o Piscitas Prime Lá em Marituba E fechando No Curana Jô Se alguém Sou eu Oi E da segunda-feira Estaremos no Fama Segunda-feira Estaremos no Fama Lá em Oteiro Pela primeira vez Lá no Fama Amanhã Na primeira praia Lá no Bela Vista Se você me amou Não sei Manda logo A tua bermuda Na frente Mas eu Quero lhe dizer Você vai Lembrar De mim Ele falou Que ele não conhece Oteiro Sempre que Beijar alguém Ele é turista Você sente Por mim O que eu Senti Por você Você Terça-feira Toca da Zandane Quarta e quinta Cardoso É a agenda Do maestro DJ rebelde Parada é assim Se você quiser A gente pode amar No meio dessa gente Em qualquer lugar O maestro da saudade Dentro do meu carro Sofá Reguas pequenas gostosas Estão na área Na sala Há quanto tempo Quem sabe Na cozinha Soltaram ela Soltaram ela Pois Que você seja Estava presa menina Puxa Pois quando a gente Se resgataram foi Quando a gente gosta Em qualquer lugar Botar no cativeiro Eu gosto Tanto de você Muito mais Do que essa gente Diz Pois é Falou em Cardoso Que já sabe É fuga Quando a gente gosta Em qualquer lugar Se você quiser Você quiser Amar durante o dia É muitão Comer Pequeno gostoso Sexta Curana Sábado E Corazi Domingo No Curana Jô Em todos os momentos Eu amo ao seu gosto É só você querer Estou sempre disposto Antes do trabalho Ou quando eu voltar Pois pra mim não importa Nem hora e nem lugar Pois quando a gente ama Quando a gente gosta Em qualquer lugar Se é feliz Eu gosto Tanto de você Muito mais Do que essa gente Diz Pois quando a gente ama Quando a gente gosta Em qualquer lugar Se é feliz Eu gosto Tanto de você Muito mais Do que essa gente Diz Outra vez Volto a pedir Pra você Ficar Comigo Eu te dei Meu coração Mora coração Ela quer saber Do teu pix Meu irmão Dá uma de coração Não consigo Não consigo acreditar Não consigo acreditar Em você Ei, 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 ei Maranhão Por isso quero Me abraçar E a tristeza Esquecer Mas onde lá Maranhão Fogo no periquito Ela tá lá fora Né, Cardoso Tá uma santa Não tá Tá quieta A Cusé Maria Tá uma santa E eu Epa A vida é nada Sem você Sábado e domingo Em cada rosto Em cada olhar Você cruza Sempre Meu caminho O maestro Uma saudade Uma saudade Amo você Mas olha lá Maranhão Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O maestro Da saudade Que passou Passou Não importa DJ Fernando Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Olha aí, Cardoso Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Fundo do que der Sempre 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 te amei Do começo Ao fim Sei que errei Não foi tanto assim É perfeito Tente entender Tente entender Dê uma chance A mais Eu e você O resto Tanto faz O que passou Passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Ex 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 Fala comigo Quebra esse estilo E dá um beijo Com você Eu vou fundo Do que der Ah, meu amor Que fiel Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi Tanto assim Tente entender Dê uma chance A mais Tocou uma despintada Aqui no cardão Se vai ficar No centro Você O maestro Saudade Saudade Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi Tanto assim Me disseram Que você Está Muito bem Pensando Uma música linda Toca rebelde Está cada vez Mais bonita E já me esqueceu Bora, Wagner Perguntei Se você Já tem As pequenas gostosas Não quiseram Me dizer Relação demais Mas eu sei que você Está bem Melhor que eu Quem sou eu Quem sou eu Pra dizer Que estou bem Sem você Quem sou eu Pra poder Esquecer De tudo aquilo Que houve Entre nós Bora, pedidas gostosas Meu amor Quem sou eu Pra não mais te querer Bora, Danise Pra viver Sem você Quem me dera Poder te abraçar E ouvir Sua voz Vem contar a música Pai Dego Quando a noite vem E você não vem O meu corpo todo Arde em paixão O desejo vem E você não vem A saudade rasga O meu coração Ele toca e te encanta DJ Rebelde O maestro da saudade Tô na quarta e quinta-feira Aqui no Perdoço Agora no Engenho Rebelde Pra tocar Suas melhores Eu não quero nem mesmo Pensar Que você Pode amar outro alguém Nesse mundo Que não seja ele Regra do som, Rebelde Quando eu te encontrar Novamente Olha a Vanessa Se prendeu de novo Saber se você Já me esqueceu Quem sou eu? Quem sou eu? Pra dizer Que estou bem Sem você Quem sou eu? Pra poder esquecer De tudo aquilo Que houve Olha quem chegou Meu parceiro Alô, 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 Alô Meu amor Quem sou eu? Pra não mais te querer Pra viver Sem você Quem me der A poder te abraçar E ouvir Sua voz Quando a noite vem Quando a noite vem E você não vem O meu corpo todo No ar de paixão O desejo vem E você não Eu tava em algum lugar A saudade rasga Eu tava dormindo Em algum lugar Quando a noite vem E você não vem O meu corpo todo O ar de paixão O desejo vem E você não vem A saudade rasga O meu coração Toca rebelde Toca rebelde Toca rebelde Toca rebelde Toca Toca pra dançar Telefono DJ rebelde Toca rebelde O ar de paixão Mil loucuras Pra poder te ver Meu parceiro Evandro Evandro Eu só quero Te encontrar Ver o teu olhar Ninguém vai tomar O teu lugar Esse meu coração É só chamar Que eu vou Pede um pixie Essa pedido Que eu dou Juro que eu faço Pra te amar O teu ser Vai logo Vai logo aprendendo Pequena gostosa Que saudade Que vontade De sentir teu corpo Junto ao meu Mais uma vez Vê se me entende Pega no chão Vendo se aprende Eu ainda vou Te conquistar Pela última vez É só chamar Que eu vou É só vendir Que eu dou Juro que eu faço Tudo Pra te amar Outra vez Você me fez Sentir prazer Venceu meu corpo Em você Agora não dá pra viver Longe do teu amor DJ Rebelde Música linda Mas se um dia eu chegar Muito estranho Tá de rebelde Deixa essa água no corpo Lembra nosso banho Há um banho de garapé agora Mas se um dia eu chegar Muito louco Bora Roberta Deixa essa noite saber Você sabe algo a gente Um dia foi pouco Cuida Cuida bem de mim Cuida de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que Tantos planos Só quero te amar E te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim João de cima Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Meu patrão É João Lá no botão É João É João Cada passo Vai A todo momento Só tá Em meu pensamento Ele e meu patrão Edson do Boteco do Edson Chega do João Noite vem Quando sobra o vento Meu amor Eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você Não vai me publicar isso aí Não pode derrubar ladrão O maestro da saudade O maestro da saudade O resenso solteiro Bastante tem na rede social O maestro da saudade O maestro da saudade Vai rebelde Vai cardoso Volta com a Zinquita Agora Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto E o seu Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento 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 Parecia um sonho Em meu pensamento A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Essa galera dá valor aí Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Rebelde Ouvir meu coração Pedindo Pro maestro tocar Vai Marcelo Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Aí a tua foto No porta-retrato No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficam Bona Wagner Difíceis Amanhã quinta-feira Tem mais rebelde aqui Fica aí A dobradinha que deu certo No cartão Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você Voltar Amor não dá Eu não sei Me controlar Não dá Só ressaca Você não dá DJ rebelde Tocando Oh Não dá Não vai mandar mensagem pra ele Já é tarde É quase madrugada É não dormir Com você É minha princesinha Já vai E ele não durma Sem falar contigo Já vão levar Já Liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Essa pedreira Essa pedreira é foda Essa pedreira Irá morrer Junto comigo Essa pedreira é foda Essa pedreira Lá é pior Que o cara Marca em cima Não dá Pra te fugir De lá Não dá Que tu fica Uma santa Quando ele tá lá Tu fica igual Com a Nossa Senhora de Nazaré Na Berlinda O Maestro da Saudade Minha amiga Roberta Lá do preço do banho Ajuda com a gente Você por mim Valeu minha princesinha Valeu galinha Vai dormir Vai dormir Vai E com nós dois No paraíso E mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus menções Abraça E o travesseiro E pense nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar E vendo a paz Desse amor Isso é pra aquele amor que eu tá na tua cabeça Todo amor que eu te dei Para sempre Para sempre é de ficar Tu lembra dele toda hora As lembranças guardarei Tu dá-lhe um gole na cerveja Pra sempre irei te amar Tu fica falando sozinha senhor Pra sempre te amarei Pra sempre Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei E a tua vida A minha vida Pertence a você Te adoro galinha Até morrer Até morrer Alô galinha Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei Todo amor Que eu te dei Para sempre é de ficar As lembranças guardarei Pois eu sempre irei Pois eu sempre irei te amar Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida A minha vida Pertence a você Te adoro querida Até morrer Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei Saudade no lugar do Enquanto eu pensava em você Você me desprezava Pra recordar Enquanto eu me dava você Nem queria saber Enquanto eu só dava amor Você não dava nada E ainda brincava e zombava O meu jeito de ser Égua do som O seu coração tinha dono Não havia vaga Com o cara modesto E tão simples Assim como eu Você se julgava rainha Uma joia rara E eu não passava De um pobre E triste plebeu O tempo passou E assim Esse conto de fadas Os de quita-feira tem mais Parece que desmoronou E você se perdeu Teu príncipe te abandonou Te deixou na estrada E desencantada Não sabe mais o que fazer O seu coração tinha dono Não havia vaga Foi um cara modesto E tão simples Assim como eu Você se julgava rainha Uma joia rara E eu não passava De um pobre E triste plebeu E hoje você vem dizer Que se arrependeu E vem finalmente dizer Que a lição aprendeu E hoje você vem dizer Que se arrependeu Que a princesa escolheu Para ser Seu amor aprendeu E hoje você vem dizer Que se arrependeu E vem finalmente dizer Que a lição aprendeu Jone em cima considerar E hoje você vem dizer Que se arrependeu Que a princesa escolheu Para ser Seu amor aprendeu De madrugada No céu a lua Estão vendo a minha amiga Naia ali Me traz saudade Falou, Naia! Saudade sua Quanto tempo, hein, Naia? E continua o dia E continua o dia inteiro Oi! O vento Sinto até seu cheiro Chama o seu nome Falou, Valdo Falou, Valdo! Falou, Valdo! O que se esconde? Falou, Valdo! Falou, Valdo! Falou, Valdo! Falou, Valdo! Olá, gente! Amanhã, quinta-feira Tem imagem Tem imagem Rebelde aqui no Cardoso, hein? Não sabe nada Tem imagem Rebelde No Cardoso Amanhã, quinta-feira Tem de saudade Quem parte Chora de dor O maestro Olha, acendeu a luz, hein? Quando acendeu a luz Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais, tá? Só mais tarde agora Quando desligar as luzes Aí sim, né? Quem tentou Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Não sabe nada de amor Acendeu as luzes Quem fica, sente saudade Quem parte, chora de dor Oh, oh, oh Quem tentou Olha aí, gente, o ZD de hoje Pega um pouquinho no YouTube, tá? Não sabe nada Olha a paz, nazis, produzões E na pasta de Engenho Rebelde O maestro da saudade Quem parte, chora de dor Roberto Canta pra mim, Roberta, vai Já nasceu dentro de mim O sorriso A espera Incerteza E cadê o capitão Se me quer Ou não Já foi sal, já? Faz parte da natureza Mais de dois anos, já? Tudo da paixão O teu medo É, emenda logo É, emenda logo pros dois anos Não sei Ou não Já sumiu mesmo A noite vai surgir Não é, Isabel? Livre, leve, solta, transparente Madrugada ama o amor da gente Um minuto a mais é importante Então cadê você? Então cadê você? Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Já nasceu dentro de mim O sorriso Ali esfofoqueira, ali esfofoqueira Incerteza Até interrogação Se me quer Ah, ou não Alô, Zuzu! Faz parte da natureza Cadê o grito da Zuzu? Curso da paixão É, eu não acredito O teu medo Tá pensando no Pedro, né? Ou não A noite A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada ama o amor da gente Um minuto a mais é importante Então cadê o Pedro? Então cadê você? Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você? Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você? O maestro da saudade O maestro da saudade Obrigado, Denise! Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez-me apaixonar E acendeu a ilusão Fez-meu coração no amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso ter o calor Pra onde eu vou estar Com você eu vou E a Bete falou Rebelde! Com você eu vou Na chuva o céu azul Não te falei do grave, não te falei? Pro norte ou pro sul Eu te falei Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Se você comigo está Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Vem me apaixonar E acendeu a ilusão Fez-meu coração no amor acreditar E agora tu vai beber água Não posso mais seguir sozinho Vai fazer igual o Cardoso O Cardoso está igual o passarinho Só bebendo água, meu filho Com você eu vou Mas amanhã Com o céu azul Vem maninho Com o norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Com você eu vou Com você eu vou Na chuva ou céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Pra onde o vento nos levar Com você eu vou O maestro da saudade O maestro da saudade O maestro O teu olhar me falava Daquele instante de som Eita, Cardoso Beijo de amor tão gostoso De uma mulher Bora E o nosso sol despertava E o coração seduzia Toda a paixão que eu guardava Só pra você E a solidão E a solidão foi embora Brilhou no céu nesta hora E essa paixão infinita Grita Grita, meu amor Eu te quero Eu te quero Sempre pra mim Até o fim Eu te quero Eu te quero Sempre pra mim Até o fim Põe aí Casa do Ladrão Você quer Wi-Fi, amor? Já apareceu aí? Cardoso, né? Só falta a senha, né? Não vai dar a senha do Pix, hein? Ei, Cardoso A bichinha que é Wi-Fi aqui E o nosso sol despertava E o coração seduzia Já Toda a paixão que eu guardava É, eu tô muito rápido Só pra você É uma hack E a solidão foi embora Brilhou no céu nesta hora É, Gomes, irmão Acabou tudo Pé podre Eu te quero Eu te quero Sempre pra mim Até o fim Eu te quero Eu te quero Sempre pra mim Até o fim Eu te quero Qualquer dia Eu pego a estrada Sem destino Sem parada Já aconteceu isso que eu digo no Jardim? Chuvam só De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar É por isso, pai! Liberdade, liberdade pra sonhar É verdade, liberdade! Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Porra, tu veio gastar todo um milhão hoje Sonhei Sonhei Mas se ninguém sonhou Sonhei Pé podre Amanhã Se tu ainda tiver no rock ainda Amanhã Vara Amém Amém Mas não vem varar com teu pé podre pra cá Sonhei Sonhei Mas se ninguém sonhou Sonhei Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade, liberdade pra seguir Sonhos que sonhei pra mim Sonhei Mas se ninguém sonhou Sonhei Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Sonhei Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Eu tanto preciso, ter você comigo, poder te amar e me envolver, e viajar no tempo. Quero teu carinho, pois estou sozinho, e no teu colo eu vou deitar, e flutuar no vento. E ao dormir, então poder sonhar, em uma fantasia poder me agarrar, fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Há como eu queria ter você, um dia somente pra mim, vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu também preciso, ter você comigo, poder te amar e me envolver, e viajar no tempo. Quero teu carinho, pois estou sozinho, e no teu colo eu vou deitar, e flutuar no vento. O esquina da velha, Demarcio Cardoso, e ao dormir, e Nilton Remelso, pra comunicar as emoções. Quero ter uma fantasia poder me agarrar, fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Há como eu queria ter você, um dia somente pra mim, vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Há como eu queria ter você, um dia somente pra mim, vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você. Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui, te dar o meu amor, sentir o teu calor, até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. O mar é a estrua saudade. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você, a saudade, a dor que marca, eu preciso de você. Ai, 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 ai Eu te quero Eu te encontro em meu caminho Numa noite de lugar Acertei o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de fazer A saudade é a dor que marca Fazer besteira Eu preciso de você Meu amor tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Meu amor tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Meu amor tá te querendo A tua vida eu quero ter Que quem revela Eu te quero Eu te quero O meu amor tá te querendo O meu amor tá te querendo Quando calenta o sol Aqui na praia Eu sinto teu corpo vibrar Cerca de mim É o meu amor tá te querendo É o teu cara É o teu cabelo São os teus beijos Me estremezco Quando calenta é o sol Quando calenta é o sol Aqui na praia Sinto teu corpo vibrar Cerca de mim É o palpitar Como me lembro Minha loucura Minha delírio Minha tremenda é o sol Quando calenta 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 é o sol Ah, 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 ah Quando calenta é o sol Aqui na praia Sinto teu corpo vibrar Cerca de mim É o palpitar É o palpitar Como me lembro Minha loucura Minha delírio Minha tremenda é o sol Quando calenta é o sol Quando calenta é o sol Quando calenta é o sol É calenta é o sol É calenta é o sol Quando 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 calenta é o sol É 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 calenta é o sol O Maestro da Saudade O DJ Que a Legião da Saudade Dá valor Canal Assis Produções O seu canal no Youtube